Vamos dar início ao Papo de Esportes com a presença do professor Ronaldo Abrantes. Professor Ronaldo, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes. E aí, como é que foi o final de semana? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Esteve no Parque de Posições? Estive. Estive na sexta-feira, né? Assistiu o show. Eu acho que o Itajubá precisa de entretenimento, então a gente parabeniza aí os promotores, a Sindicato Rural, Prefeitura, os outros. Só que eu quero até aproveitar a oportunidade e dar um alerta, né? Antes que seja tarde. De vez em quando a gente, pela televisão, como em Santa Maria, a gente vê algumas tragédias. E na sexta-feira eu percebi que poderia ter acontecido uma tragédia, já que existia uma fila e não tinha nenhuma organização para fazer com que somente quem estivesse na fila entrasse. Todo mundo entrava sem a fila. E começou o show, eu particularmente, depois de ficar uma hora na fila, todo mundo começou a sair da fila, já que percebeu que a fila não estava adiantando nada. A fila não andava. A fila não andava e todo mundo entrava sem ser pela fila. E aí quando todo mundo, ao mesmo tempo, quis entrar, quase que aconteceu uma tragédia. Eu estava com as minhas filhas e realmente senti que por pouco ali, tudo por pequeno detalhe de organização, de repente as tragédias acontecem. Então, que sirva aí de alerta para os organizadores, para que prestem atenção nesses detalhes, porque esses detalhes que de repente podem gerar... Fazem diferença, né? Fazem diferença. É verdade. Ou seja, quem está na fila que quer fazer direitinho, acaba se dando mal, prejudicando quem está na... E aí você acaba criando uma cultura que é exatamente o contrário, música é uma atividade cultural, é artística. E na realidade o que se estava criando ali é uma cultura de levar vantagem, ou seja, todo mundo percebendo que se não ficasse na fila, levaria vantagem. É importantíssimo a sua colocação, professor Ronaldo, e eu chamo a atenção mais uma vez do ouvinte, quando se critica, se bota o dedo falando assim, político corrupto, político ladrão, fulano é bandalha, fulano vereador é isso, é aquilo. Olha você mesmo como povo, as suas ações de cidadania, quando estaciona o carro na fila, na faixa de pedestre, na rampa para cadeira de roda, para cadeirante, você mantém a sua calçada toda arrebentada, prejudicando as cadeiras de roda, carrinho de bebê, você que se acha melhor do que os outros, vai levar vantagem furando fila, para carro na segunda fila, e por aí vai. E é assim que caminha o Brasil, né Edson? E a necessidade de ter uma fiscalização, porque senão perde-se o controle mesmo, as pessoas vão vendo que a fila não está funcionando, isso é como o professor falou, é cultural, as pessoas, isso acontece sempre, das pessoas quererem passar na frente, furar a fila, é necessário então ter ali a gente para poder organizar e deixar isso, falando em tragédia, a gente está vendo isso acontecer direto no futebol, por exemplo, essa semana agora, morreu um rapaz lá em Pernambuco, em Santa Cruz, no jogo de Santa Cruz, pois é, naquela confusão toda em torno do estádio, por causa da confusão, acabou acontecendo mais uma tragédia. E aquilo tem que ser apurado, e tem que haver uma punição, evidentemente não foi um culpado, porque um cara sozinho não ia tirar um vaso sanitário dentro do banheiro, subir no alto do marquibancado e jogar lá de cima sozinho. Então isso foi uma ação coletiva, e aí nós vemos o que é, o que existe por dentro da nossa sociedade. Otávio, o que a gente fica triste é que a gente torce essas iniciativas de gerar entretenimento em uma cidade estudantil, com muitos jovens, isso é extremamente importante, e às vezes um pequeno detalhe desse vem jogar por terra tudo isso. É sustancioso para falar, fala isso. Não, mas com relação a isso, a gente tem que bater a culpa, não é só da pessoa que foi e pegou aquele vaso, a culpa é também de quem está organizando e faturando em cima do evento, que deve, cobra do torcedor, do organizador, cobra do torcedor, e é obrigado a oferecer segurança para esse torcedor. Vamos pegar aqui rapidamente um exemplo, vamos pegar o Morumbi, que é o estádio do São Paulo, a pessoa vai com o filho assistir, ele paga, ele tira dinheiro do bolso e coloca no bolso, nos cofres do São Paulo. O São Paulo é obrigado a oferecer segurança para esse torcedor. Se sair qualquer confusão, não é um mero acaso. O São Paulo que está explorando, que está ganhando dinheiro, é obrigado a oferecer segurança. Então os organizadores do evento sempre deverão ser...